Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento devocional, essa nossa jornada recebendo mensagens da palavra de Deus através do devocional Amados. Tenho alegria de te acompanhar, eu sou Cândido Gomes, hoje 25 de julho, o título da mensagem é Multas. E o texto para reflexão está na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, que diz, meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Meu primeiro chamado pastoral foi para trabalhar com os jovens da Igreja Central de Brasília. Aquele foi um tempo muito feliz e de muito aprendizado. Formei grandes amigos e ainda guardo no coração várias histórias marcantes. Uma delas tem que ver com o meu primeiro carro. Quando ingressei no ministério, recebi de presente dos meus pais um Ford Ka preto, que me acompanhou ao longo de seis anos. Fiquei tão empolgado com a ideia de ter um veículo só meu, que por vezes pisei forte no acelerador. As vias espaçosas da capital federal também eram um convite à velocidade, mas qual não foi a minha surpresa ao descobrir que nos seis primeiros meses em Brasília eu havia recebido dez multas de trânsito. E pelo menos metade delas foi registrada no mesmo local, na avenida que dava acesso à igreja onde eu trabalhava. Eu não sabia que os radares posicionados perto dos semáforos detectavam também a velocidade dos veículos. Descobri tarde demais, mas com a descoberta recebi um enorme presente. Meu pai, que havia comprado o carro, também havia quitado as multas. Algumas pessoas criaram para si uma imagem distorcida de Deus. Para elas, Deus é uma espécie de policial cósmico que espalhou radares pelas avenidas da vida a fim de registrar as falhas humanas. Um Deus assim certamente será temido. Poderá até receber um tipo de obediência, mas dificilmente será amado. O Deus da Bíblia tem pouco a ver com o policial que flagra. Ele é mais como um pai que paga o preço da multa. Isso não significa dizer que ele não se importa com nossos pecados. Nada poderia estar mais longe da verdade do que esse tipo de pensamento. O texto de hoje nos relembra o desejo do eterno. Ele quer que vivamos longe do pecado, mas se alguém pecar, diz a Bíblia, há um intercessor. Há recursos ilimitados para cobrir todas as multas que se possa receber nas ruas desta vida. Quer um conselho hoje? Respeite os limites de velocidade. Ande em paz. A dívida já foi paga na cruz. Que essa mensagem encontre eco no seu coração. Compartilhe com outras pessoas que você ama. Pode ser uma bênção para elas também. E eu posso orar por você? Querido pai, muito obrigado por termos um salvador em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo sangue que paga a dívida do nosso pecado. É graça do Senhor. E queremos viver com esta graça sempre em nosso coração e nossa mente. Mais este dia. Que seja assim para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um abraço e nos vemos em breve.